Olá, estamos hoje aqui com o campeão pan-americano de bicicross e sorocabano Ricardo Pérez para falar sobre a tocha, no caso a tocha olímpica. Ricardo, vou te dar algumas informações aqui que algumas pessoas também... também não, algumas informações as pessoas não sabem. A tocha chegou em Brasília dia 3 de maio e desde lá ela já percorreu 170 cidades. No total de 326 cidades, você vai ser um dos 12 mil brasileiros que vai conduzir a tocha por 200 metros. É pouquinho, né Ricardo? Mas na verdade você está conduzindo os valores da Olimpíada, né? E eu quero que você conte para mim o seu percurso, mas você sabe o que vai acontecer se a tocha apagar? Quando você estiver carregando no seu percurso e qual será o seu percurso? Conte para nós. O percurso sairá do casarão do Palacete Scarpa, desce sentido a marginal e faz o contorno, pega Afonso Vergueiro e eu termino bem na frente da Fepasa. Porque aqui em Sorocaba ele sai do Shopping Esplanada e vai até o Parque das Águas. Exatamente. Esse é o percurso da cidade de Sorocaba. Mas Ricardo, junto com você, são 61 condutores aqui de Sorocaba que vão levar a tocha, né? No seu percurso, você me disse que vai fazer em zigue-zague para demorar mais, né? Na verdade são 200 metros. Minha expectativa é que fosse um pouco mais, né? Porque a gente possa levar a tocha e possa ter esse gostinho por mais tempo. Mas eu vou fazer em zigue-zague, eu vou um pouco, volto. Como eu vou estar de bicicleta, fazer algumas acrobacias. Com certeza vai ter surpresa. Assista. E você que carrega a tocha, pode comprar a tocha? Como que ficou? Você tem essa informação? Conte para nós. Isso eu não sei. Todas as pessoas que estão carregando a tocha, eles têm a possibilidade de adquirir a tocha. Então a gente está em constante contato com o pessoal e você pode comprar com um determinado cartão de crédito, custa R$ 1.987. Nossa, o valor é certinho. R$ 1.987. Você pode comprar e depois fazer um câmbio nessa tocha e vender também. Então, se a gente precisar de dinheiro, podemos fazer até um leilão, né? Ô Ricardo, e como que você foi escolhido, chamado para receber essa tocha? Como que é isso? Bom, na verdade, tem uma história atrás disso, né? Foi feita uma eleição na prefeitura, a Secretaria Municipal de Esportes, Panathom. E a pessoa, a segunda, o mais escolhido foi o Paraná. Ah, quem é o jogador de futebol. Jogador de futebol. A Maiara Pérez, a minha filha. Então, era ela que ia ser a portadora da tocha. Tá. Aí, quando a gente entrou em contato com ela, como ela está fora do país, estudando na França, ela não poderia voltar, não poderia fazer isso. E daí, sugeriram, disse eu. E eu fiquei super contento. Claro. Né? Então, você é portador não só por ela, por mim, pela história da nossa família, por todos os atletas de bicicleta da nossa cidade e por todo mundo que anda bicicleta em seu local. Aquela nostalgia de você correr, passa tudo isso pela cabeça, né? Quando você estava lá torcendo. A cidade era pequena, né? Dez, vinte anos atrás, não é, Ricardo? Eram os amigos ainda, né? Eu confesso que eu corri no mundo inteiro, fui reconhecido quando eu fui campeão americano, mas nada melhor do que você ser reconhecido na sua cidade. Na sua cidade, né? Então, ainda mais em uma cidade tão difícil de ser reconhecido como o Sorocaba, né? Uma cidade que as pessoas, esse sangue espanhol que roda nessa cidade aqui, é tudo difícil de acontecer nessa cidade, né? Então, quando você é reconhecido, né? Onde você participou de um esporte olímpico, só lembrando, futebol de salão, automobilismo, não é esporte olímpico, né? Então, as pessoas, às vezes, ah, por que um não foi? Eu acho que muitas pessoas ficaram fora, que mereciam. Mas, o que é esporte olímpico, é uma coisa. Se a gente tivesse um campeonato de futebol de salão, podia ter chamado pessoas da área de futebol de salão. Se nós tivéssemos uma corrida de Fórmula 1 aqui, nós temos Dejama Fogaça, nós temos Atela Abreu, nós temos a família Bórnia, pra dar a largada de uma corrida de Fórmula 1. Mas Fórmula 1 não é um esporte olímpico. São 30 modalidades, né? É isso aí. O bicicross é um esporte novo, é um esporte que eu participei durante 25 anos. Eu fui o introdutor do bicicross olímpico, então eu participei da prova na França como o único brasileiro pra apresentar pro comitê olímpico e, anos depois, ele se tornou demonstração e, anos depois, como tá acontecendo até hoje, ele se tornou olímpico. Minha filha, em 2010, foi campeã olímpica, Mayara Pérez, foi campeã olímpica, seu uniforme está no Museu Olímpico, né? E Sorocaba, com todo o nosso trabalho aqui da pista de bicicross, com 30 anos de trabalho, com 6 campeões mundiais, também será representada pela Priscila Carnaval nessas Olimpíadas. Então, eu acredito que eu sou o portador de toda essa história. Não, com certeza. E nós estamos falando aqui, ó, de um esporte novo. São desde 78 que o bicicross veio pro Brasil. Então, ou seja, 38 anos, né? Você foi campeão em que época? Quantos anos atrás isso? Quantos anos você tinha? É, o bicicross começou na Califórnia, em 78, veio pro Brasil com o professor Orlando Camacho, nas antigas pistas da Monarque e Calói Cross, na década de 70 e 80. Eu fui precursor já na década de 90, e vim a correr até 10 anos atrás, 95, né? Eu fui campeão mundial duas vezes como técnico da seleção brasileira, fui técnico da equipe boliviana, e até hoje nós estamos envolvidos com esporte. Você é bicampeão, né? Técnico, né? Mundial. Mundial. E como atleta, fui finalista de mundiais, campeão pan-americano cinco vezes, sul-americano cinco vezes. E sua mãe, você estava dizendo? Minha mãe ainda segue com o projeto social na pista de Pinheiros. Que legal. A gente tem lá todos os atletas, temos suporte bacana da cidade de Sorocaba, de toda a parte política, da parte empresarial de Sorocaba. E são 30 anos, não são nem um nem dois, são 30 anos de trabalho. Exatamente. Agora, assim, eu estava recentemente ouvindo uma entrevista com a Hortência, e ela falava que basicamente para ser um atleta, um atleta de ponta, não basta só dom, é o rala e o rola. Ou seja, você tem que ter o dom, mas tem que treinar. Você concorda com isso? Você era dos que treinava, 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 fazia um algo a mais, fora você gostar do esporte? Qual é o seu conselho para quem quer ser um atleta de ponta mesmo? Quer fazer o melhor que os outros? De paixão, de se dedicar mesmo. Eu digo que para você ser um atleta, você tem que viver 24 horas o esporte. Então é alimentação, dormir bem, você tem que estudar, estudar o teu esporte, estudar as regras do teu esporte. Hoje, na minha época não era diferente, mas hoje ainda mais, você tem que ter ajuda de tecnologia, você tem que ter um bom nutricionista, um bom preparador físico, um bom equipamento, recurso financeiro, porque não se consegue viajar daqui para lá, as provas bicicross, ou qualquer outro tipo de esporte, você tem que ir para a Europa, para os grandes centros, então você tem que se dedicar e ralar muito, não é pouco não. Ou seja, isso deu certo com você, deu certo com a Mayara, sua filha, e agora ela está seguindo outros caminhos, tem uma geração aí vindo do bicicross, você tem alguém que é o seu menino ou menina dos olhos, quer contar para nós, aqui é um puro. Então, é, na verdade, a gente espera que tenha acabado com a Mayara, a gente tem mais dois moleques aí, o Matheus e o Rafael, de 10 e 5 anos, mas a gente não quer que eles participem do esporte, porque é uma vida muito sofrida, que a gente não tem final de semana, não tem festa, é dedicado ao esporte, o esporte, ele é ingrato, ele é muito bom para várias coisas, mas como tudo na vida tem ponto positivo e ponto negativo, mas ele também é ingrato, e a gente aprende muito mais quando a gente perde do que quando a gente ganha. É, é verdade. Mas eu achei que você tinha sido convidado para carregar a tocha por causa da sua empresa de segurança, porque aqui no Brasil mataram a onça, porque é só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, foram cair da tocha e mataram a onça. Aí eu achei assim, que aqui nos trocávam, eles iam chamar você por causa da sua empresa de segurança, que é referência no Brasil, não é isso? Conte para nós também. Não, legal, a gente se dedica a essa questão da segurança já há um bom tempo, mas eu acho que nós não vamos ter problema na tocha. Se precisarem reforços, então, no Rio de Janeiro, você pode ser contratado, quer deixar o seu... Não, eu acho que primeiro, a gente vai ter aí um apoio de todos os batedores e todos os sorocabanos que andam em duas rodas também estão sendo convidados nesse momento aqui, aproveitando aí a alta audiência do seu canal, para que a gente possa ter todas as pessoas que têm duas rodas, crianças, eu espero vocês lá no Casarão Scarpa para junto comigo levar essa tocha olímpica e que ela seja uma luz para todos nós no nosso atual momento de transição e que a gente possa ter um Brasil melhor e que todos os continentes e as pessoas durante esses dias aqui no Rio de Janeiro não tenham nenhum acidente, nenhum problema, que vai ser super chato se acontecer alguma coisa. Não, com certeza, que seja um momento de paz, que seja a condução dos valores realmente olímpicos, que são os esportes, o companheirismo, a beleza do corpo, da equipe e na verdade eu comecei contando para você o que ia acontecer se a tocha apagar e eu vou contar. Na verdade, eles têm carro de apoio e nesses carros de apoio já existem tochas acesas, no caso não só do Ricardo, mas se outra tocha apagar eles trocam na hora, entendeu? Faz parte de um evento, é a parte de um show. Mas eu vou levar também um isqueiro, tá? E eu vou pedir para que todo mundo que for de bicicleta que leve um isqueiro e um fogo lá, porque desse fogo que está dentro do carro apague também nós temos lá para não ter nenhum problema. Ah, e o fogo do Sorocabana é forte, então vamos contar com todo mundo, é isso aí. Ricardo, obrigada pela sua participação, a gente espera que o esporte cresça, não precisa ser a nível nacional, mas que prevaleça pelo menos esse espírito esportivo, que é de compartilhar e que é de companheirismo, eu acho que é isso que o esporte, no fundo, ele deixa, um ajudando o outro, você fez a sua carreira e agora você mantém aí uma instituição que ajuda outros e outros e outros jovens que vão continuar essa carreira. Legal, obrigado pelo convite, espero vocês lá dia 17 de julho, bem de manhã, domingo, Palacete Scarpa, levando a tocha comigo, não esqueçam do isqueiro, para que não apague a tocha e obrigado pelo carinho de todos aí. Muito obrigada, Ricardo, até mais.